Vamos falar do tempo? Nos últimos dias, deu pra sentir uma quedinha nas temperaturas aqui no interior do Paraná, principalmente quando chega o finalzinho da tarde e início da noite, né? Vai ficando um pouquinho mais friozinho. A frente fria, ela chegou mesmo e, ao que tudo indica, veio pra ficar. Gostando ou não, ele chegou. Já tá até interferindo na moda das ruas. A previsão do tempo não é um negócio simples, mas a pergunta é, você tá preparado? Pra quê? Pro frio. Ah, ainda não. Então, coloque a blusa, uma calça quente e segura o boné aí, rapaz. Que o inverno tá pedindo passagem, nem precisa ter estudado meteorologia pra saber que deu uma boa esfriada. Deu, bastante, mudou. Tá todo mundo com gripe aí com o tempo, mudou. O que deve mudar esse ano também é a intensidade do inverno. A expectativa para os próximos meses é de uma estação mais gelada e seca do que no ano passado. Então, já estamos sentindo que o inverno vai ser um pouquinho pesado esse ano. Pra quem gosta de frio, tá tudo certo. O inverno começa no mês que vem e aí é só alegria. Agora, se você tá achando que a temperatura tá muito baixa, com 14, 15 graus, é bom se preparar. Porque, segundo os meteorologistas, na semana que vem teremos 6, 7 graus de mínima. Isso, aqui pro interior do Paraná, digamos que é um friozinho considerável. E é justamente no frio que aposta essa empresária. Rafaela veio da Itália, onde trabalhou por 10 anos em uma cafeteria. Ela se preparou durante o verão e agora que o frio começa a aparecer, lançou a nova empresa. Aproveitando o clima pra já começar bem o negócio. Pra você, quanto mais frio, melhor? Com certeza. A gente não gosta muito, mas nesse momento acho que seria o ideal agora, a esfriadinha, pro pessoal tá tomando bastante café. A gente não gosta muito.